Um golpe aplicado em Pacaembu e em pelo menos mais duas outras cidades do Oeste Paulista chama a atenção pela ousadia do criminoso que oferecia falsas vagas de emprego. Foram envolvidas a prefeitura da cidade e uma transportadora conhecida em todo o país. Este homem, de 34 anos que prefere não mostrar o rosto, perdeu 400 reais num golpe. Ele que está desempregado acreditou numa falsa proposta de emprego para motoristas em uma transportadora. Minha situação hoje é complicada, eu estou desempregado, estou em busca do emprego. Então, qualquer pessoa na minha posição cairia hoje. Porque não era uma facilidade, ele conseguia articular a situação para você fazer o curso e começar um novo emprego. O que chamou a atenção, segundo a vítima, foi o conhecimento que o criminoso tinha para convencer e não levantar suspeitas. Exigiu que para ocupar o cargo, seria preciso um curso específico para o transporte de carga perigosa. Foi então que os candidatos depositaram os valores. E aí ele pediu para mim efetuar o depósito que ele faria com que eu conseguiria fazer o curso na próxima semana. Como esse curso você paga hoje para começar o mês que vem, ele adiantava que eu conseguia fazer na próxima semana. Eu depositei na confiança. Você deposita, na segunda você começa o curso, na terça eu estou aí e a gente já pega a documentação para ir lá buscar o caminhão e começar a trabalhar, começar a operação na região aí. O esquema foi todo armado por telefone. O falso representante da empresa se apresentou como Danilo e envolveu uma transportadora conhecida e até a prefeitura em Pacaembu. O golpe começou a fazer vítimas quando um carro de som passou a circular pela cidade fazendo a propaganda das supostas vagas de emprego. No áudio, segundo testemunhas, o locutor, que é bastante conhecido aqui em Pacaembu, dizia que os interessados deveriam levar os currículos até o fundo social da prefeitura, o que reforçava que a oferta de emprego seria mesmo verdadeira. Foi assim que o criminoso teve acesso aos dados dos motoristas. Já o locutor, que gravou a propaganda, não quis dar entrevista temendo ameaças, mas informou que também foi enganado e enviou áudio por WhatsApp para diversas pessoas na tentativa de alertar sobre o golpe. Então eu estou gravando esse áudio porque, infelizmente, eu me envolvi nisso sem querer e acabou envolvendo muita gente nisso. Então eu espero que com esse áudio a gente consiga passar para frente aí, passe para os grupos, para os amigos, para ver se a gente consegue evitar novos golpes. Há relatos de que o golpe foi aplicado em mais duas cidades na nova alta paulista. Na polícia civil em Pacaembu, três pessoas registraram um boletim de ocorrência até agora. Todas depositaram valores maiores que R$ 300 para o golpista. Segundo o delegado responsável pelas investigações, foram identificadas várias contas diferentes que receberam o dinheiro. Tanto a versão das vítimas, a questão das ligações telefônicas também, tentar identificar o eventual proprietário da linha e a quebra do sigilo bancário também vai ser muito importante para tentar verificar o que aconteceu. Tudo está sendo apurado. A Vivian está assustada. Ela disse que o marido trabalha no ramo de transportes e por pouco não caiu no golpe. Ele está desempregado no momento, porque ele trabalha para a usina, né? Então no momento ele procura um curso melhor, se aperfeiçoar, né? Então quer dizer, se a pessoa vai e paga, ele não chegou a fazer, graças a Deus. Mas a gente sente pelas pessoas que fizeram, né? O cara está desempregado e ainda acha um para ferrar mais ainda a vida dele, é complicado, né? Se é complicado. E olha, a prefeitura de Pacaembu informou por nota que também foi vítima nesse golpe aplicado na cidade. A direção da transportadora, que teve o nome usado pelos criminosos, disse por telefone ter conhecimento sobre a prática do golpe e o setor jurídico já tomou as providências cabíveis com órgãos competentes.